Amigos internautas, com o fundo musical do serralheiro que está na casa do vizinho aqui fazendo uma obra está no ar mais um programa Notícias Absurdas Deputados escondem comprovantes de despesas com dinheiro público E aí meu amigo, você votou nas eleições passadas para deputado federal? E aí, seu candidato ganhou? Não ganhou? Ganhou? Enfim, não importa, né? Mas você sabe como os deputados gastam o dinheiro público que eles têm todo mês lá para o gabinete deles para eles gastarem com divulgação da atividade parlamentar, para gastar com locação de veículo, enfim Você sabe como é que eles gastam? Pois é, a Câmara Federal mantém o portal de transparência e neste portal de transparência é possível você visualizar todas as notas que os deputados apresentam lá para serem ressarcidos da despesa, né? Vamos supor, ele viajou, ficou hospedado no hotel Ele gastou 500 reais de hospedagem, mais 300 reais de alimentação Ele pega a nota fiscal, né? Ele paga lá o estabelecimento Chegou na Câmara Federal, ele apresenta a nota e a Câmara devolve esse dinheiro para ele Pois é, mas infelizmente tem alguns deputados federais que fazem questão absoluta de não serem transparentes, de não mostrarem como eles utilizam o dinheiro público Com o furado argumento de que algumas notas possuem informações que podem expor a intimidade do pobre coitado Esses deputados resolvem pedir à Câmara, exigir da Câmara que ao invés da nota ela coloque esta mensagem Quando isso ocorre, se você ainda quiser a nota fiscal Você tem que solicitar a Câmara, tem que pagar pela cópia, tem que aguardar de 20 a 30 dias para recebê-la Só que a OPS, a Operação Política Supervisionada, está dando um jeitinho para acabar com essa palhaçada No último dia 12, ela deu entrada num pedido na Câmara Federal solicitando o desbloqueio imediato de mais de 2.500 notas que estão indisponíveis ao público A Câmara respondeu agora esta semana dizendo que devido a quantidade de documentos pode demorar um pouquinho mais Então pediu prazo até o dia 11 de junho para resolver toda essa pendenga E a probabilidade é muito grande de que todas essas notas bloqueadas sejam desbloqueadas E aí então, meu amigo, você vai saber o que é que o seu representante aqui na Câmara Federal anda fazendo com o nosso dinheiro Um corpo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, duvida? Eu não vou muito me preocupar com o tamanho desse vídeo não, porque o caso aqui é supipa Aliás, depois desse caso ainda tem um outro muito engraçado, tá? Pra não dizer trágico Pois é, como eu falei pra vocês agora há pouco, cada gabinete lá na Câmara Federal possui uma verba chamada verba indenizatória, que faz parte da maldita CEAP Que possibilita ao parlamentar efetuar pagamentos de despesas inerentes ao mandato dele Então ele pode alugar carro, ele pode alugar imóvel, ele pode, sei lá, contratar empresas de consultoria Enfim, N coisas, inclusive alimentação e hospedagem Sendo que a hospedagem ele pode pagar inclusive pra assessores Só que, pra alimentação, apenas e tão somente ele, o próprio parlamentar, pode utilizar o dinheiro público E partindo do princípio de que todos os deputados são honestos Existe um que simplesmente transcende as leis da física O agora ex-deputado Marlos Sampaio, lá do Piauí Ele jogou por terra tudo aquilo que imaginava ser impossível na ciência Estar em dois lugares ao mesmo tempo Em seus últimos dias de mandato como deputado federal, agora no comecinho de janeiro Marlos Sampaio, que agora é delegado da Polícia Civil Se hospedou na pousada Recanto das Águas, em Esperantina, lá no Piauí Lá ele ficou do dia 2 ao dia 15 de janeiro Presta bem atenção, do dia 2 ao dia 15 de janeiro 2, 3, quase até o dia 15, tá? Pois bem, ele pagou por cada diária 120 reais E pagou também 150 reais pra almoço, 150 reais pra janta Por todos os dias que ele ficou lá Aí tá a nota, né? Que você pode conferir direitinho Tá aí a quantidade de diárias e a quantidade de refeições Antes mesmo que o deputado transcenda as leis da física Deixa eu só fazer uma pequena observação Primeira coisa, neste hotel, nesta pousada A diária custa 50 reais, e não 120 reais Aliás, eu liguei lá, ouça aí a gravação, o telefonema Recanto das Águas, bom dia Oi, bom dia Querido, eu preciso saber preço de hospedagem aí Você pode me passar o valor daí? A diária é 50 reais Quanto? Quanto? 50 reais? Mas assim, essa aí é a melhor suíte que você tem? A melhor suíte É, pra um casal Não, todas são ótimas Com ar-condicionado, tudo Ah, tá, e custa 50 reais 50 reais Tá, época de férias também esse valor? É Tá, vocês fornecem refeição aí também? Só o café da manhã Almoço, janta, não tem não? Não Ah, tá ok Tá bom, querida, obrigado, hein? Tá certo, obrigado E como vocês também ouviram A posada não fornece nem almoço e nem jantar Então a gente tem aqui um caso bastante estranho de multiplicação de valores Aquilo que era 50 passou a ser 120 Aquilo que era nada passou a ser 150 Mas vamos pro segundo capítulo, né? Vamos pra parte em que ele transcende as leis da física Só lembrando, tá, o deputado ficou hospedado lá na posada entre os dias 2 e 15 Inclusive almoçando e jantando Pois é Só que no dia 5 e dia 6 Ele esteve num outro local ao mesmo tempo Ele foi para Teresina tomar uma cervejinha? Não sei Eu só sei que ele foi lá no Gelaguela E a conta deu 150 pau Só que conforme você vê no cartaz O que tem de mais caro lá É a refeição de 80 reais Entre os dias 8 e dia 15 O seu corpo também foi visto em outras cidades do Piauí Bom, toda essa transcendência, né? E toda essa multiplicação de valores Resultou numa despesa de apenas 15 dias De 8 mil reais Aliás, uma despesa que seguramente Se não fosse toda essa magia Não teria passado de 2 mil reais Estamos pagando pra ser vereador Diz parlamentar que recebe 15 mil reais O Chico do Beraba, um vereador lá de Curitiba Falou pra quem quis ouvir Que ele estava lá Que os vereadores estavam trabalhando de graça Aliás, estavam até pagando pra trabalhar Olha só o que o vereador em Curitiba tem Um carro, 200 de gasolina e um selinho Nada mais Não tem verba de gabinete Não tem verba de organização Não tem verba de nada Nós pagamos tudo Estamos pagando pra ser vereador hoje Segundo ele, os 15 mil de salários Mais os 9 funcionários que ele pode contratar no gabinete Mais um carro que ele tem disponível pra ele E ainda, 200 litros de gasolina por mês Não são suficientes pra ele poder viver Do trabalho dele como vereador Bom, eu confesso Eu acho uma covardia Gente, é um trabalho árduo A pessoa ter dificuldade Ter que pagar pra trabalhar Então gente, ó Você aí de Curitiba Vamos fazer um trato Vamos ajudar este Chico do Beraba O Chico do Beraba O vereador Chico Vamos ajudá-lo Nas próximas eleições Não dê voto a ele E assim ele não vai ser eleito E não vai ter que passar Por todo este constrangimento financeiro E antes de terminar este vídeo Claro, eu vou fazer o meu jabá O que você acha de ajudar financeiramente a Ops Se você já ajuda, muito obrigado Agora, se você não ajuda Chegou a sua vez Adquira por apenas 10 reais Esta linda etiqueta Dizendo Já fiscalizou seu político hoje? E atenção Se você comprar esta etiqueta agora Você leva inteiramente grátis Esta outra etiqueta Que você pode colocar No vidro do seu carro Na porta da geladeira da sua mãe No vidro quebrado da janela Ou em qualquer outro lugar Que você achar interessante Bom gente, brincadeiras à parte É isso aqui Os outros adesivos Eu consegui vender todos Muito obrigado por quem comprou Aliás Se alguém comprou e não recebeu Por favor me avise, tá? Porque segundo o constrangimento Eu mandei os adesivos todos Que foram comprados Bom Este aqui então É uma promoção que eu estou fazendo Porque a empresa que fez Esta impressão aqui Me ajudou muito Fez praticamente o preço de custo Então é possível que eu faça Dois adesivos Pelo preço de apenas um Se você quiser comprar Então vai lá no meu site Que agora não é mais blog Aquela coisa de blogspot Agora é Luciobig.com.br Então você vai lá Lá no cantinho direito Tem um local onde você vai poder comprar Por apenas 10 reais Já inclusa a taxa de entrega Bom gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Por favor Clique no gostei Compartilhe em suas redes sociais E se tudo der certo Logo, logo Em poucos dias A gente vai ter uma surpresa Muito interessante Muito agradável E muito impactante Claro, eu estou falando isso hoje Dia 21 de maio de 2015 Se você está assistindo esse vídeo Em 2016 Já passou muito tempo Bom gente, é isso aí Muito obrigado Um grande abraço E até mais 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 E até mais